vendo o alamanque das plantas hoje eu vou ver o alamanque da maioria das plantas porque eu não sei se vai dar em tudo em um vídeo então peraí um segura eu não sei se dá pra fazer tudo isso em um vídeo e se poder eu não eu não saber que eu iria conseguir então é só eu vou ler o alamanque das plantas já que eu vi do dr foi bem criativo então eu também vou ler aqui ó girassol custo de sóis 50 recarga 4.5 resistência 3650 produção de sóis normais em família esclarecimento gênero feminino na minha opinião porque o gênero das plantas é desconhecido depois do lançamento do grande vídeo no iuberculo zumbis no seu gramado que aquela música de crédito do pvz no canal do iuberculo do girassol está sempre germinando alguma coisa legal no momento está dando os últimos retoques no seu reality show chamado dança com girassóis ai o girassol a melhoria de espada e vilha para o nível 3 já que eu ganhei uma pinata diária no calendário e agora ela está bem mais forte do que uma repetidora olha só 30 25 eu não vou falar sobre os negócios aqui que é bem chato só iria falar os que tem aqui embaixo que vai aqui é que nem uma historinha gênero da dispara e vilha masculino como é ser famoso perguntou a dispara e vilha enquanto bebia sua água não posso corresponder agora estou com um contato de e mechandinho segure o meu casaco armandinho nosso obstáculo gênero masculino tendo se aposentado de uma carreira vencedora de jogador de boliche agora nosso obstáculo está em busca de um verdadeiro desafio na linha de frente da defesa domiciliar defesa defesa batata mina gênero masculino acredite não é fácil criar uma frase de efeito a batata mina se esforçou muito para criar uma nova mas acabou desistindo da ideia então continuou com o que faz de melhor flor merangue gênero feminino flor merangue é o primeiro novo membro da nossa equipe de defesa ela adora fazer longas caminhadas com seu amigo coala e ouvir as músicas do gilberto giló repolho puta gênero masculino a repolho puta conseguiu seu doutorado em arremessos na universidade federal de safras ela domina enquanto o assunto é atingir essa altura também sabe fazer uma sopa deliciosa alfaceberg gênero desconhecido não se distraia encarando os belos e adoráveis olhos do alfaceberg se fizer isso será seu último passo mas apenas se for um zumbi comicova gênero masculino ele pode parecer agressivo e esquentado mas tudo que o comicova quer é dar um abraço a não ser que você seja um cachorro ele morre de medo de cachorros giraçóis gêmeos gênero feminino a linha de óculos escuros super chique e caros dos giraçóis gêmeos é um estouro por causa disso não conseguem viajar sem estarem cercados por repolho boxeador gênero masculino dentista freelancer dentista freelancer nas horas vagas está com uma oferta especial nesse ano arranca dois dentes pelo preço de um dupla ervilha dupla ervilha gênero masculino todos sempre me perguntam se já nos conhecemos disse a dupla ervilha todo mundo sempre me pergunta que já nos conhecemos espere eu acabei de dizer isso gênero gênero feminino como uma jogadora profissional de tênis de mesa ela aproveita as horas vagas para esquiar tocar bongo e explorar cavernas milho puta gênero feminino enquanto trabalhava como lanterninha num cinema local viu tomates verdes e fritos descobriu sua nova sua vocação ela pegou suas cascas milhos manteiga e ciales estou boca de dragão gênero masculino embora seja o dragão mais poderoso do reino vegetal ele ainda sonha ter asa e ver o mundo de cima liro fertilizante gênero feminino de semente a muda a folhagem completa a experiência do liro fertilizante como conselho motivacional o ensinou a como ajudar e dar poder as plantas erva espinho gênero masculino embora a erva espinho tenha crescido no lado pobre da cidade seu negócio de acupuntura está florescendo canhão de coco gênero masculino sim canhão de coco é um velho peludo mas ele ainda bota para quebrar mas ele só está peludo desse jeito porque não teve tempo para se depilar Cerejas Bomba Cerejas Bomba gênero masculino os irmãos Cereja Bomba decidiram começar uma banda tentamos decidir que tipo de música iríamos tocar mas ficamos explodinando alto-falantes palcos fãs e claro zumbis vamos lançar nosso disco no ano que vem feijão mola gênero desconhecido ele ou ela faz o tipo forte e calado e por isso pouco se sabe sobre o feijão mola o que sabemos é seu fã clube que tem mais de um milhão de membros e as garotas o adoram pedra espinho pedra espinho gênero masculino sendo a planta mais metálica de todas a pedra espinho irá realizar seu show de metal no estádio maracujá já faz várias colheitas que os ingressos se esgotaram maracujá isso me faz lembrar de maracanã tripe ervilha gênero masculino a tripe ervilha adora jogar videogame no modo multijogador mas em tela dividida nunca funciona porque a cabeça esquerda sempre trapaceia esmagadora nome gênero masculino a esmagadora é na verdade seu nome artístico seu nome de batismo é roberto pra esclarecer aqui que garotas são bravos desse jeito? eu não tenho certeza bits para ervilha gênero masculino é minha vez de usar as sobrancelhas disse a de frente tudo bem vamos dividi-las disse a de trás nascida com dois minutos de diferença sua guerra pelas sobrancelhas é eterna feijão picante gênero masculino ele não está envergonhado isto é um problema de gases por aqui por aqui por aqui por aqui é um problema é um problema mesmo tronco flamejante gênero masculino o tronco flamejante e a boca de dragão se tornaram amigos rapidinho gostam de passar tempo no saguão tique na feira da renascença chão com relâmpago chão com relâmpago viz toda terça-feira para ler os clássicos da literatura para plantas idosas nessa semana queijo e goibada nós gigante gênero masculino a nós gigante está abrindo uma cadeia de lojas para é cadeia mesmo? cadeia de lojas para os homens altos e mais altos nós temos os melhores preços trocadilho pimenta gênero masculino esta pimenta é um sujeito picante durante o dia mas se transformou no vigilante macrame durante a noite sabe qual é a sua arma secreta? dele? seus nós achei que era uma a piada do these nuts em português que não combina muito porque nuts nos estados unidos em português aquela parte íntima chamada de outra forma mas em português tem que chamar de outra coisa eu acho que os nós da virada aqui que não faz o menor sentido vagem gênero masculino tendo estudado mecânica quântica espacial na faculdade da graça a vagem consegue divertir plantas de qualquer idade melancia puta um gênero masculino um gênero masculino dizem que eu tenho cabeça de melancia disse o filho do meio da melancia catapulta e eles estão certos porém não pergunte se ele produz semente isso ofende e não é da sua conta a maçã também produz semente gelancia gênero não sei estou em dúvida se é masculino ou feminino então continua outra planta de gênero desconhecido você deve reconhecer a bela voz da gelancia de documentários incríveis como está frio aqui em cima mergulha abaixo zero e reconhecendo um polo norte imitadora gênero feminino tendo estudado tanto francês em Juliana a imitadora levou sua arte para as ruas e aperfeiçoou sua técnica chamada batata enfiada na caixa calêndula gênero feminino calêndula a calêndula se dedicou ao estilo de vida zen ela joga em equipe e dá seu melhor quando está no seu gramado quando está no gramado mas ela torce para que nunca mais tenha que enfrentar o zumbi na vida é só uma desculpa da EA não colocar a calêndula no gramado porque ela iria custar zero por que não troca o preço é muito bom ver a calêndula no gramado já que faz muito tempo que ela nunca mais foi no gramado só foi no primeiro e o único jogo que ela foi feijão laser feijão laser gênero masculino depois de uma cirurgia ocular a laser dar errado o feijão laser achou seu destino e uma afinidade para por competições de encarar sem piscar turbinada gênero feminino a dublê mais sortuda de todas a turbinada é a mais recente ganhadora do prêmio de melhor dublê você pode ver o trabalho dela em velozes e lemingosos a semente de aço e procurando flor ela também dá aula de dublê das terças-feiras no centro de comunitário velozes e furioso o homem de aço e procurando nemo ou dori sidra gênero masculino como a dona e principal usuário das doses energéticas de vitamina C está doido a sidra está sempre ligada e pronta para agir vamos nessa trocadilhe do país pes e.m gênero feminino? talvez cansou-se de ser chamada simplesmente de p.m. as outras letras estão por ali por um motivo pessoal será que é tão difícil assim? carambola gênero masculino uma fruta do interior que viajou para a cidade grande encontrou o caminho para o futuro seus meios de transporte favoritos estrelas transportadoras pranchas voadoras e foguete uuuu e finós quando era uma jovem nós passou tempo demais entre dois espelhos tentando olhar para o infinito gênero masculino lente de grama gênero feminino a lente de grama entende o poder inerente de um arco-íris debaixo de sua aparência severa ela fica muito feliz ao levar a destruição multicolorida a horda de zumbis quadranabo gênero masculino o DJ quadranabo arrasou as pistas de dança com seus grandes sucessos quer conhecer seu trabalho mais recente? quando ele lhe mostrar você vai sentir o poder empinogumelo gênero feminino convencer zumbis de que estão do lado errado da luta e moleza para o empinogumelo seu objetivo na vida é fazê-los dançar samba um dia eu consigo dizer solar gomelo gênero feminino ah claro o solar gomelo é conhecido por seu sorriso sempre presente na disposição radiante mas para dizer a verdade ele tem seus dias de trevas não é fácil manter tudo iluminado quando se vive nas sombras sopro gomelo o sopro gomelo epa sopro gomelo o gênero masculino o sopro gomelo está por dentro de todas as redes sociais ele adora sombrar no ao facebook twitter instagram mas as vezes ele sente falta do bom e velho calor vegetal facebook twitter instagram eu não recomendo o sopro gomelo o sopro gomelo continuar no twitter gaso gomelo gênero masculino assim como o sopro gomelo se eu esqueci de dizer penso em mim como um gomelo confiante e fungo experiente diz o gaso gomelo mas as vezes quando estou comendo adubo eu ouço ouço rindo e os ossos me chamando de balão gomelo acho que eles não sabem quanto isso machuca feijão solar gênero feminino sendo o mais velho dos feijões a feijão solar acha seus irmãos irritantes muitas vezes feijão picante e meio grosseiro grosseiro como assim? olha o sorriso na cara feijão laser muito esquisito demais feijão mole e muito preguiçoso porém eles usamos da mesma forma família assim feijão solar e gênero feminino nós ervilha gênero masculino a nós ervilha sabe algumas pessoas que tem aversão a ele ele tenta ser solidária solidário ok ser solidário e dar elas o espaço de que precisam dar a eles o espaço que precisam mesmo assim sente saudades dos velhos tempos quando ela era a ervilha mais popular da área ima gomelo gênero feminino apesar de sua aparência em comum a ima gomelo não tem dificuldades para atrair namoradas mas tem problemas para manter os relacionamentos é sempre a mesma história no fim elas percebem o quanto ele é grudento carnívoro gênero masculino ou desconhecido eu prefiro um masculino porque mesmo ele não tendo olho ele parece ser um homem gênero masculino todos gostam do que a carnívora faz seu apetite já salvou o dia várias vezes mas a verdade seja dita os amigos da carnívora acham que comer zumbis é nojento e o mau hálito que causa ninguém tem coragem de dizer a ela nem ela nem capta a indireta quando você oferece uma balinha vitória regia vitória regia gênero feminino poucos sabem disso mas a vitória regia adora a dança do quadrado lá está ela uma planta circular fazendo quadrados enquanto dança isso faz superar seu limite de evitar raciocínios circulares e maria alga gênero masculino a maria em água gosta de ir fundo ele se especializou em filosofia bebo uma cerveja com ela e ouço como e ouço sobre obras como Nietzsche com travagem ou crítica do feijão prático de Kant é até legal mas as vezes você quer uma conversa mais leve as vezes você só quer falar da temperatura da água Bulboliche gênero masculino adivinhem qual time venceu a liga mundial por 5 anos consecutivos o time Bulboliche é claro eles estão detonando vocês e seus amiguinhos acham que podem impedi-los? é claro continuem sonhando do Bulboliche rude hein é claro que você não é claro que você não perde para a legendária nós que era bolicheira você provavelmente perdia para nós ah lá tava um zumbi de cone 2 dano você que vai sonhar se a nós voltar no campo de boliche espinho guiado gênero desconhecido nem pense em aprontar com espinho guiado ele tem você na mira consegue enxergar através de você como se tivesse um raio laser mirando na sua alma guacodilo gênero masculino vou ler isso rápido peço ao guacodilo para ele contar um pouco sobre si mesmo e ele vai dar um sorriso aos zombeteiros eu sou um guacodilo modo como uma armadilha de urso e cuspo sementes muito duras com força e velocidade e precisão causar inveja em qualquer planta caramba até sem andar sobre água sou um pacote completo o cara é meio convencido mas é bom no que dá se eu não entendi esse sementes duras no nível 2 é o mesmo dono de uma repetidora lança bananas gênero masculino é importante evitar estereotipos o máximo possível normalmente estereotipos estão completamente errados e isso também são oficíveis mas honestamente o lança bananas é um típico banana pimenta fantasma gênero feminino você não pode imaginar olhando para ela mas o pimenta fantasma nem sempre usou esse lençol branco para cima e para baixo ela usou pela primeira vez como travessura numa festa de halloween todos estavam usando fantasias bem elaboradas e ela achou que seria engraçado vestir como um fantasma simples mas ela acabou se apaixonando por ela e a fantasia falou com ela a pimenta encontrou o seu chamado dá para ver por seu rabo que... sim, é uma fantasia batata doce em gênero feminino a batata doce é tão doce quanto parece seu animal favorito é um unicórnio suas cores favoritas são é isto e isto é uma cestação direita todas as cores do arco-íris quando ela escreve a letra I desenha com o coração no lugar do pingo que eu prefiro chamar de circulozinho ao ponto francamente se fosse outra planta esse tanto de melaço causaria enjoo mas nela parece que está tudo certo lança-seiva gênero masculino você precisa ver o braço de arremesso do lança-seiva para acreditar ele pode ser jovem mas todos concordam o garoto tem talento os olheiros de alguns dos maiores times de beis e pinha estão interessados nele talvez ele vá para um time grande ah claro alguns o criticam por sua bola de cuspe extremamente grudenta mas ele só usa a seiva natural então não é ilegal nossa, nossa não furacov gênero feminino você pode dizer que o furacov é convencido ele é o trombonista principal da orquestra fila harmônica bienal também sabe tocar trompete saxofone e tuba mas você precisa vê-lo tocando fir fir fliss corne o cara simplesmente arrebenta batata quente gênero feminino como a batata quente permanece tão positiva e equilibrada o tempo todo logo esse é o segredo ela nunca perde uma aula além disso meditação frequente é a única forma de lidar com um trabalho duro de combater zumbis todos os dias sem perder a cabeça pimenta puta gênero masculino há quem diga que a pimenta puta é esquentada alguns se incomodam com temperamento ardente mas na verdade ele é muito concentrado e determinado ele ama o que faz e aprecia tudo o que tem eu vim do lado pobre do gramado a pimenta puta explica trabalhei duro para fincar minhas rapazes venci por contra própria e valorizo tudo que eu conquistei como isso daqui é mais forte do que uma dispara ervilha sendo que todas as vezes que eu usei ele eu me ferrava ou simplesmente todas as vezes que eu testava provavelmente eu não usei ele em uma gameplay claro porque ele é muito ruim na minha opinião e é bt guarda gênero masculino assim como a pimenta puta se eu falei errado você deve se lembrar do bt guarda nos seus dias na llf sigla para luta livre de folhares aliás gente quando ele estava no ringue nossa ele era incrível seus golpes seu estilo sua atitude o público adorava ele foi um astro por um bom tempo esses dias ficaram no passado mas se olhar com atenção quando o bt guarda está lutando contra os zumbis você pode vê-lo usando seus golpes de luta livre que o tornaram famoso a velha a velha manobra acabe com ele sempre funciona ué ela por si só dá dano eu vejo um gameplay do nível máximo das plantas e a bt guarda dá dano o dano deve ser extremamente fraco mas nem mostrou dispara ervilha de fogo gênero masculino a dispara ervilha de fogo sabe o o que ele faz parecer empolgante mas trabalhar com uma chama exposta é coisa séria mas importante um negócio perigoso é por isso que em seu tempo livre ela conversa com as crianças sobre a importância de segurança perto do fogo sou uma profissional treinada ela explica não tentem isso em casa crianças não acha que ela está sendo quer dizer ele está sendo ruim com sua própria espécie de fogo Sebafão gênero masculino ah claro todos conhecem o Sebafão como um grande guerreiro de hálito poderoso mas ele é muito mais do que isso ele é um egime o pianista fala cinco idiomas fluentemente e ainda o líder de um grupo de cebolinhas desafortunas em seu tempo luíde o sujeito tem várias camadas lá em frente comece a retirá-las você vai ver na bolhadora gênero feminino às vezes na bolhadora ouve outras plantas fofocando percebeu que fulano ganhou o peso elas dizem ou ouve dizer que cicrano está namorado beltrano você acredita mas na bolhadora não é o tipo de que fica fofocando ela não é a planta para andar falando dos outros por trás das folhas e se esforça ao máximo para ficar acima disso dente de leão gênero feminino olhe disse dente de leão balançando a cabeça não sou doente nem gênio pode arrancar minhas sementes no corpo o quanto quiser mas não posso transformar seus desejos em realidade nem sei de onde saiu esse rumor goia lava gênero masculino a goia lava fecha a cara com uma fúria que mal consegue segurar está tentando se manter no controle tentando muito mas algum dia um zumbi vai passar dos limites e ela vai explodir de raiva ferrão escarlate gênero feminino flexibilidade é muito importante para a ferrão escarlate passou longamente todo dia de manhã contou ela é importante estar bem mental e fisicamente aqui não vou contar os pontos gênero gênero masculino o arremessador catapultico ejetomático emergencial está procurando desesperadamente para por um acrônimo acrônimo diferente para aqui pois vamos admitir catapultico simplesmente não está funcionando cendurião gênero masculino quando outras plantas falam de mim dizem que eu sou grosseiro demais que é difícil se apaixonarem de mim que eu não que que eu é que não deixo isso acontecer além disso tem um cheiro bem cheiro terrível disse o centurião mas no fundo ele sabe que tem outras qualidades ele também está esquentado rango melo gênero desconhecido a rango melo não consegue ficar parada parado boto tudo que quero fazer em listas e deixo as listas onde consigo vê-las para me manter motivada ela disse sempre que há trabalho a ser feito ela é a primeira a pular nele a tordália gênero feminino a vida passa rápido demais nos dias de hoje diz a tordália as pessoas precisam parar um pouco e cheirar esporos folha de ouro gênero feminino por um pequeno investimento inicial você também pode gerar um imenso sol afirma folha de ouro ela posta tudo nos mercados solares cacto recentemente a vida da cacto não cacto gênero masculino recentemente a vida do cacto deu uma virada para melhor acordos para os livros a cinemas turnê mundial ele está tentando se manter humilde e lançar seus espinhos como sempre gênero masculino beat raba o beat raba é conhecido por criar ritmos virados lançar novas ondas e balanços arrasadores geralmente em intervalos de segundos gênero masculino é claro quer dizer feminino beat raba é gênero feminino e não sei de ideia e o beat raba é masculino aipo algos gênero masculino o aipo algos fica magoando com as insinuações de que o estilo de ataque dele seria inescruposo ele apenas acredita que a melhor vantagem de um vegetal é a descrição cronotomilio gênero feminino aipo algos masculino cronotomilio feminino possibilidades outras para abertos estar precisamos nós explicou cronotomilio cronotomilio de mais limitada era tempo unidirecional a abordagem que senti sempre eu só porque ela joga os zumbis pro inicio a gente tem que ler ao contrário eu sempre senti que a abordagem unidirecional do tempo era limitada demais cronotomilio o explicou nós precisamos estar abertos para outras possibilidades cronotomilio feminino amor elétrica gênero feminino a amor elétrica tem orgulho de ser tão elétrica quanto elétrica gosto de deixá-los no escuro diz ela um zumbi que devia sempre se sentir tipo uau por essa eu não esperava de quanto se desintegra um alho gênero masculino não é apenas excelente contra os zumbis ele também pode combater qualquer vampiro que encontre pelo caminho esporo gomelos gênero masculino assim como alho minha operação arte aritmética favorita reflete espor gomelos acho que é um adição espera não multiplicação cenoura do poder gênero masculino como eu reanimo plantas derrotadas pergunte a cenoura do poder em uma palavra vitaminas vitaminas e feitiçaria gênero tiruvão gênero feminino isso não é é não não assim a ser Conclui ela, uma noz de muitas opiniões, esta é a noz de obstáculo primitiva. Perfugo Melo, gênero feminino. O perfugo melo lança um encanto que os dinossauros se voltem contra os zumbis. O uso afeta todos os dinossauros em uma fileira. O perfugo melo lança uma névoa pura e concentrada de amor em aerossol. O perfugo melo, feminino. Boca de dragão gelado, gênero feminino. Boca de dragão gelado, gênero feminino. Boca de dragão gelado fica frio quando alguém fala de seu primo boca de dragão. Temos opiniões diferentes sobre o clima, mas não quero falar sobre isso, diz ela. Boca de dragão gelado, feminino. Mais uma vez. Girassol primitivo, feminino. O girassol primitivo é novo nesse negócio de dar sóis. Então tenha um pouco de paciência com ele. Ele foi um dos primeiros a adotar uma produção de sóis tipo Buffett. Coma tudo o que aguentar. Girassol primitivo, feminino. Batatamina primitiva, gênero masculino. A Batatamina primitiva não se considera primitiva. Na cabeça dela, ela é super moderna. E quem sabe, talvez ela seja mesmo. Violeta encolhedora, gênero feminino. A Violeta encolhedora teve uma infância químida, mas é impressionante como é a descoberta de um talento mágico para reduzir zumbis e fazer um desbrochar um novo visual. Dama da noite, gênero feminino. A dama da noite é uma ajudante fatal. Ela pode colaborar com qualquer coisa. Ela ajudaria até com uma mesa, se pudesse. Beladona sombria, gênero feminino. Para Beladona sombria, esbofetar é um dever e um privilégio. Ela vem de uma longa linhagem de esbofeteadores apaixonados e sua família já esbofeteou. Com muito orgulho, três reis, quatro embaixo de um presidente. Beladona sombria, feminino. Sombra Gumelo, gênero feminino. Apesar de ser um fungo tão venenoso e completamente não comestível, a Sombra Gumelo é um amor. Flor Coração, gênero feminino. A Flor Coração adora zumbis. As outras plantas pegam no pé dela, mas ela permanece firme. Ela curte zumbis e não precisa dar nenhuma desculpa. Você vai ter que aprender a lição, ó. Vou colocar você na última fileira e os zumbis vão te comer. Morteira. Gênero feminino, assim como a Flor Coração. Flor Coração e Morteira, gênero feminino. Nossa, que susto! Lançar em arco é fácil para Morteira, mas só porque ela treinou muito e adora parábolas. Fugaís, gênero masculino. As outras plantas preparam uma grande festa surpresa para o Fugaís. Semana passada, mas o que ele fez, o que faz de melhor. E de repente se tornou uma festa surpresa para eles. Coveirosa. Gênero feminino. Se pensar bem o lugar adequado para um zumbi de baixo terra, diz a Coveirosa, então, na verdade, só estou agilizando o processo. Broto Dourado, gênero feminino. Seus botânicos estavam tão preocupados, pensando se poderiam produzí-lo. Diz o Broto Dourado, para ninguém em particular. Eles não pararam nem para pensar se deveriam. Groselha elétrica. Gênero masculino. A eletricidade é muito boa e bonita enquanto fenômeno. Conta a groselha elétrica. Mas o eletromagnetismo é todo comum onde uma energia realmente se manifesta. Na minha opinião, a vida moderna, já que eu escolho os gêneros, você pode escolher o gênero de uma planta diferente, mas já que eu escolhi os gêneros, bem, a vida moderna foi o que mais teve feminino. Os únicos masculinos foi a Fugaiz, quer dizer, o Fugaiz, e o Groselha elétrica. O resto foi tudo um garota. E o resto aqui, ó, a planta premium que eu irei fazer no... um alamanque delas no próximo vídeo. A vida moderna cheia de garotas. Tchau, 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 tchau